Um beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ter de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Ser por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei Eu hoje liguei